Enquanto diretor do Instituto Oswaldo Cruz e membro do Conselho Deliberativo da Fiocruz, considero esse momento emblemático por diferentes aspectos. O primeiro, enquanto pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz e da Fiocruz, esse momento onde nós vamos iniciar uma produção nacional de IFA no Brasil, do IFA, do Insumo Farmacêutico Ativo. Então, isso é de suma importância para o Brasil. O outro aspecto de muita importância é como cidadão brasileiro. Acho que nós temos que ter muito orgulho de tudo que está acontecendo no Brasil e, particularmente, neste momento, onde nós vamos conseguir ganhar uma autonomia de suma importância. E a ciência está mostrando que, em menos de um ano, cinco vacinas hoje estão disponíveis e salvando centenas e milhares de vidas. Portanto, eu acho que nós, brasileiros, temos que ter muito orgulho das atividades que estão sendo feitas nas instituições públicas. Fiocruz, igualmente com as outras instituições, e congratulo o Bill Manguinhos, que pertence a Fiocruz, e o Instituto Butantan, por essas grandes conquistas. E o Caracol, que após as outras instituições, Obrigado.